Então sim, a gente precisa se preocupar com o todo pra que a gente consiga construir o nosso negócio em equilíbrio. Eu vejo muita gente reclamar assim, ah, que não consegue vender e às vezes a venda tem a ver com a própria segurança. Então assim, tem situações na minha vida que me deixam insegura essa insegurança me tira a minha confiança a insegurança é que nos tira a confiança, são coisas diferentes. Então se eu não me proporciono uma situação segura as chances de eu não ter confiança no que eu estou fazendo são muito altas. E se eu não tenho confiança no que eu estou fazendo eu não vou passar essa confiança adiante também. Meu cliente, ele não vai perceber essa construção de autoridade que precisa ser construída pra venda acontecer. Essa conexão que precisa ser construída pra venda acontecer. Às vezes uma situação de insegurança emocional nos tira toda a nossa confiança e aí eu não sei por que eu não estou vendendo. Às vezes uma situação de insegurança patrimonial de insegurança financeira me tira a minha confiança e depois eu não sei por que eu não estou vendendo. Não adianta a gente querer tratar o sintoma a gente precisa tratar as causas às vezes isso vai exigir da gente mas nós somos águias é só voar mais alto vai exigir da gente assim que a gente pague o preço, sabe? Pra transformar aquela situação mas é importante a gente identificar essas situações pra que a gente possa construir algo mais sólido ali na frente. Bom dia Carla estou neste momento rompante é intenso mas estou firme isso aí é importante a gente se manter firme isso mesmo Eu quando fui mandada embora do meu último emprego eu me senti melhor porque parei de ficar doente consegui correr atrás do que eu queria com mais saúde olha aí olha aí como é importante, né? É difícil mas libertador nos afastarmos de amizades tóxicas é importante falar nisso porque muita gente fala de relacionamento abusivo mas o relacionamento amoroso, né? Mas uma amizade ela pode ser muito tóxica muito tóxica de repente tem um amigo na tua convivência que é uma pessoa que não te fala nada de útil nada de positivo nada de nada a pessoa está ali só sugando sugando a tua energia te colocando numa energia densa numa energia negativa aquela pessoa ela só te faz sabe? Tipo, tu tá empolgado com alguma coisa aquela pessoa vai lá e desfaz daquilo trata com desdém aquilo sabe? Como se aquilo não tivesse valor isso é uma amizade tóxica e aí tu vai dormir com aquele peso na tua consciência e já reavaliando tudo aquilo que tu tava empolgadíssimo pra fazer isso é insegurança emocional por causa da convivência com uma pessoa tóxica que não necessariamente precisa ser um relacionamento amoroso importante é importante gurias isso tudo influencia nos resultados com o nosso trabalho a gente precisa estar atentas a isso porque não adianta eu querer sair fazendo curso de vendas se as minhas questões pessoais elas estão todas bagunçadas porque a venda a venda gurias é um movimento de muita autoconfiança e a autoconfiança vem da gente se sentir seguro é inconsciente isso é uma necessidade do ser humano no geral por que que lá antigamente né muito antigamente lá os homens viviam em grupos pra que o grupo todo pudesse proporcionar uma segurança porque é uma necessidade o ser humano não vive sozinho né mas tem situações que é melhor ficar sozinho é verdade tem situações que é melhor se isolar um pouco até tu encontrar teu novo grupo né eu me libertei de cinco amizades tóxicas diárias que eu tinha há mais de 20 anos e é difícil às vezes é muito difícil né romper com esses ciclos de anos assim parece a gente se sente a gente se culpa não se culpa a gente se sente nossa mas que ingratidão né a pessoa teve minha vida toda comigo e de repente eu vou romper com isso não sei o que gente mas a gente tem que prezar pela nossa integridade ó eu também em 2011 peguei apenas meu filho e nossas roupas eu me libertei de um relacionamento tóxico e abusivo isso só me deu forças hoje me sinto forte isso aí é bom a gente falar sobre isso por quê porque isso dá força para outras pessoas que às vezes estão na situação e acham que não tem saída e acham que a a segurança física no sentido de patrimônio né é mais importante e aí aquela segurança de patrimônio tá ferrando com todo o resto porque tu só tem as coisas ali tu nem tu nem nem desfruta daquilo porque teu emocional teu psicológico tá todo ferrado e aí a pessoa não não desapega da segurança patrimonial que pode ser construída depois porque esse é o tipo de coisa que depende só da gente né que foi o que eu fiz o meu ateliê me proporcionou a condição que eu precisava para construir a minha segurança financeira deu trabalho obviamente né como qualquer outra coisa que eu fosse fazer ia dar trabalho igual precisei trabalhar muito precisei estudar muito mas gente em paz em paz e aí eu tinha condições de me jogar no trabalho porque eu tinha paz tinha segurança física né tava tudo certo me joguei no trabalho e aí vem a parte que eu quero abordar principalmente aqui né o nosso trabalho gente se ele for bem feito se ele for feito com responsabilidade se a gente prestar atenção nos princípios básicos que fazem um negócio dar certo e se a gente se comprometer com isso o nosso trabalho ele nos proporciona essa segurança financeira porque tendo dinheiro tu resolve todas as outras seguranças e isso não é idolatrar dinheiro não a vida da gente tem um preço não a vida da gente né ficou muito ruim isso deixa eu reformular as condições de vida elas tem um preço né tem o preço da moradia tem o preço da energia elétrica tem o preço da água tem o preço da internet tem o preço da alimentação isso custa dinheiro então dinheiro ele é bênção né ele não é uma maldição dinheiro é uma bênção ele proporciona conforto ele proporciona e a gente consegue fazer isso a partir do nosso negócio embora isso pareça uma utopia pra muitas pessoas porque eu falo em vender 5 mil em artesanato tem gente que acha que eu sou doida eu tô louco pergunto eu pergunto quando eu falo isso eu sou louco que é impossível gente impossível vender 5 mil com artesanato sério é porque sabe precisa ainda trabalhar muito a mentalidade precisa ainda trabalhar muito estudo de vendas precisa melhorar questões internas precisa trabalhar questões internas precisa construir situações onde se sinta segura confiante pra que o negócio possa acontecer o negócio não vai acontecer só porque eu quero que ele aconteça eu decidi na minha cabeça que eu tenho uma máquina de costura eu tenho matéria-prima eu sei produzir um produto e pronto essa é uma etapa é uma etapa importante pra quem tem um ateliê obviamente né mas é uma etapa o meu produto ele não é o meu negócio o meu produto é o meu produto ele é o produto que eu comercializo no meu negócio o meu negócio é o ateliê o ateliê é o meu negócio e um negócio não vive só de foco na fabricação do produto então esse produto ele tá pronto ele é mais um produto no mercado como qualquer outro gente óbvio que eu acho eu na minha opinião pessoal eu super sincera e tanto é que o meu negócio é baseado nisso o fato de o meu produto ser produzido de maneira artesanal ele tem mais valor no mercado porque a matéria prima é de qualidade porque a gente tem cuidado nos acabamentos porque não é uma produção em grande escala porque é um monte de detalhes mas é só um produto perto do todo que se precisa fazer pra que um negócio dê certo e aí eu cuidando do todo eu começo ver a cor do dinheiro eu precificando certo eu construindo meu posicionamento eu construindo meu processo de vendas né eu colocando esse produto pra girar aí eu cuidando fazendo a gestão do meu negócio a gestão do meu negócio vai me 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 obrigar eu ia dizer mas é que eu não me sinto obrigada a fazer isso acho que isso faz parte do do todo e até uma parte que eu gosto então pra mim não é uma obrigação olhar pros números com frequência sabe acompanhar teu fluxo de caixa pensar em estratégias em ações que tu precisa fazer diariamente pra que tu possa ter esse dinheiro que vai te proporcionar uma segurança financeira porque com a segurança financeira tu arruma todas as outras então não dá pra levar o nosso negócio o que der deu o que não der não deu o que vender vendeu o que não vender não vendeu eu nem sei porque que eu tô cobrando esse preço deixa eu olhar na concorrência quanto que estão cobrando deixa eu olhar na concorrência o que que estão fazendo perco toda a minha identidade não falo do meu produto não sei nem o que dizer dele as coisas simplesmente seja o que Deus quiser aí óbvio aí depois estão na internet dizendo que não conseguem vender no sentido de que é impossível sabe ai me desculpa mas isso é inacreditável alguém colocou pra mim me desculpa mas isso é inacreditável eu digo mas é inacreditável porque gente é a minha realidade é o que eu vivo sabe eu ontem falei pra vocês quando a gente se expõe demais vem gente de todo tipo e vem muita gente questionando a integridade do trabalho que tá sendo feito como se eu não tivesse a pessoa nem me conhece como se eu não tivesse meu negócio acontecendo rodando e eu só tivesse vendendo curso o que não teria mal nenhum também se eu sei fazer alguma coisa que eu sou capaz de ensinar não teria mal nenhum também o problema é quando a pessoa não sabe e ai quer ensinar ai é complicado eu também comecei a estudar depois do mês curso eu fico muito feliz pensando em segurança me cadastrei me cadastrei como MEI isso também é assegurar futuro sim então assim pra contribuir pro INSS pra se aposentar por tempo de serviço precisa pagar o MEI o DAS do MEI que é 5% de contribuição que te garante os benefícios do INSS mas só o DAS não te garante a aposentadoria por tempo de trabalho tu vai te aposentar por idade se tu pagar só o DAS os 5% porque a contribuição pra aposentadoria é 20% no DAS a gente paga 5% então pelo menos os benefícios do INSS eu consigo segurar assegurar com este 5% então se eu engravido se eu sei lá me acidento se eu tenho qualquer coisa eu tenho os benefícios garantidos ali por causa do pagamento da DAS se eu quero também me aposentar por tempo de trabalho por tempo de contribuição eu tenho que buscar um carnê de complementação do DAS tem um carnê azul pra autônomos que ele é uma contribuição de 20% tem um carnê marrom que é de que é de complementação do MEI que ele é 15% que é somado os dois dá os 20% de contribuição e tu consegue se aposentar por tempo de serviço tem gente que tem negócio e nem sabe disso entende como a gente fica muito no muito raso no muito superficial simplesmente por não olhar o nosso negócio como um negócio simplesmente por iniciar uma atividade e eu acho que a gente inicia ela no mais completo amadorismo é normal isso eu comecei assim acho que todas nós mas conforme vai passando o tempo e aquilo vai ficando mais sério e a gente vai querendo deixar aquela coisa no nosso trabalho mais sério a gente precisa começar a olhar com esses olhos quem é que está administrando o teu negócio para te proporcionar essa segurança financeira quem está fazendo isso então assim todos esses pontos são para a gente acabar refletindo se inscreva Obrigado.